O incêndio na refinaria venezuelana de Amuay foi extinto pelos bombeiros, segundo informações divulgadas nesta terça-feira por fontes da empresa estatal de petróleo da Venezuela. Restava apenas um terceiro depósito em chamas, que pegou fogo na segunda-feira, enquanto os brigadistas tentavam extinguir o incêndio nos outros reservatórios. No sábado, uma explosão provocada por um vazamento de gás na refinaria, que é a maior do país, deixou mais de 40 mortos. O acidente é o pior já registrado em instalações da petrolífera estatal. Até o momento, não se sabe quais foram as causas do vazamento de gás que provocou a tragédia.